Voltei Voltei aqui com vocês Gente, estou atrasadinha Mas tudo bem, são Duas e dezesseis Duas e vinte Eu vou começar a arrumar a casa Então bora levantar Gente, então Eu pego minha coberta Vou rir na sala de beijo Agora Estou dobrando a coberta E assim que a segunda parte Pronto, gente, eu dou a minha coberta E ajeito E ajeito E a coberta do sapato Agora Eu vou arrumar O meu quarto Então bora lá Vamos lá, gente O meu quarto Meu quarto É basicamente Eu É basicamente Eu tenho que Dobrar minha roupa E guardar E guardar Minha mochilinha Do meu quarto Então bora minha coberta Essa calça Eu usei Dois e segundos Eu usei Na terça Na segunda E hoje Então vou colocar Para lá Junto com essa luz Que eu usei os dois Então vou deixar aqui E aí Eu pego Ano novo Entendeu? Ano novo Pronto Pronto Meu quarto Então Já arrumei Agora Agora Vou ter que Arrumar O quarto Da minha mãe E do meu Progresso Porque ele não Arrumou Gente Não Vou ter que Esticar O lençol Gente Eu odeio Esticar o lençol E o lençol Na cama Dez Cama bagunçada O meu lençol Minha mãe Ele colocou Por baixo Do Do colchão Aí não Fica saindo Entendeu? Deve de fazer O mesmo Dela Tudo bem É muito chato Gente Vamos fazer Tem que Esticar O lençol Eu odeio Esticar o lençol Dobrar a coberta Não Mas Só que Eu Não gosto Esticar o lençol Aí eu Estou Tocando a coberta Não repara Gente Que do nada Eu não falo nada É porque Dá um bug Que eu estou gravando Entendeu? Por causa que Normalmente Quando eu arrumo Casa Fica silêncio Só que Aí Eu estou gravando Eu esqueço Que eu estou gravando Gente Prontinho O quarto Dele também É só Debrar a coberta Esticar o lençol Agora É Se eu já Arrumei a sala Os quartos Agora Eu vou lavar As vasilhas Entendeu? Aí O prato Que eu como Fica aqui Só que É por causa Que eu Hoje Eu esqueci De ir Eu vou levando ele Para a pia Gente Mas só Eu levo Eu levo Eu vou Levar Aqui Tudo bonitinho E vou levar Meu pato Para pia E vou lavar As vasilhas Eu dei sorte Porque Hoje Não Tem Muita Vasilha E o fogão Já está Limpo Então Eu vou Espirar Que está Jusquitos Nossa gente Agora É Vou lavar A vasilha Gente Eu dei muita sorte Por causa Que lavaram A vasilha Ontem De noite Então Hoje Só está Tipo A do café Da manhã E a minha Do almoço Então Eu lavo Aqui Super Rapidinho Gente Eu vou mostrar Para vocês O estado Do pote Que eu estava Tentando abrir A tampa Que estava Super grudada Sabe Vou mostrar Para vocês O estado Desse pote Olha isso Gente Olha Está vendo Tudo rachado Eu acho Que eu falei Com vocês Que eu deixei O pote Cair Mas eu estava Tentando abrir A tampa E ele foi Vô Escorregou Olha isso Gente Quebrou Aqui Aqui Dos lados E eu acho Quebrou Também Aqui Gente E parece Que esse pote Era novo Minha mãe Comprou Ele Faz Pouco Tempo Ele era Novíssimo Gente Esse pote Pelo visto Isso tem Mas só Que também Ela sabia Que a tampa Era Negócio Ela sabia Vou mostrar Aqui Vou acabar Aqui De lavar Rapidinho Olha Já está Acabando Hoje Não teve Tipo Muito Na vida Teve Mas só Talher E copo Só talher E copo Só o meu Prato do amor Na verdade Mas Assim Que encheu Mesmo Encheu Sabe Que deixou Assim Não enchei Foi Os Talheres E os Copos Mas também Não é muito Não Gente É ótimo Gente Eu comecei A gravar A arrumar A casa Eu começo Todos os dias Três Hoje Eu comecei Duas Não é Ali Por causa Que eu ia gravar Quando eu gravo Eu falo Muito Talvez Fica Eu demoro Mais Mas Só que Só por isso E também Gente Minha mãe Ela chega Nossa Vem Espera Dá um pause Gente Já acabei De lavar A vasilha Só que Gente Minha mãe Chegou Duas horas Da tarde Eu ia falar Agora No vídeo Que ela Chega Umas Cinco Horas Ela chegou Duas Por causa Que ela vai Fazer treino Num clube No Yuka Que ela faz Treino Essas coisas Ela vai Fazer Num clube Que tem Aqui Que eles Fazem Quando é De fazer NPC E tal Aí Ela Mandou Eu ir Com ela Gente Ela falou Que eu Vou entrar Com ela Não sei Se pode Mas Né Não sei Aí Minha mãe Mandou Com ela Então Gente Eu já Acabei Mesmo De fazer Tudo Eu só Vou descer Com a roupa E a gente Já tá Indo Eu ia Mostrar Ela Só que Ela tá Colocando Biquinho Gente Beijo Tchau